um brinde vai ficar tudo bem cara porque acontece coisas ruins acontece hoje abriram as minhas costas eu fiz uma cirurgia o dia não vai mostrar só imagens fortes eu não vou mostrar a minha porque na verdade não é uma coisa assim tão grande e eu vou ficar de viadinho ainda hoje eu tô tão puto da cara que quem vai cozinhar é o pc hoje vamos fazer risoto risoto que eu odeio risoto pois é eu tô tão puto que eu vou fazer o prato quem odeia por que me explica qual que é o problema do risoto porque assim é pegajoso velho é um arroz que passa do ponto mancha vamos fazer assim vamos hoje vamos tentar outra coisa de bicha eu gosto pra caralho isso é bicha tá ligado né eu não abraçou o ambiente eu não sei o celular que tá vibrando ali não conta só que eu tenho uma noite cara velho como é que você confundiu seu celular com barulho caminhão de lixo que tipo de notícia está recebendo hoje mano puta que pariu otávio vem buscar aqui uma saca a quinta pressurica da serra tá cheia de cacos de bichos que se liga nessa porra desse saco é isso vai ter que levar no lombo churume é não não tá no luva aqui e ainda vai ter um bebê pra você salvar ah não vai ter que subir depois foda né tá foda esse dia tá foda um brinde esse dia e os ingredientes vão precisar para o nosso risoto arroz de risoto veja você arroz arbóreo é um é um risoto que é um é um arroz é um arroz que tem mais amido e é por isso que vai ficar grudentinho mas calma é o arroz que ele tem maizena vamos precisar de ir ai meu filho pra caralho desculpa mal batido na sua fosta foi bem no lugar tudo bem foi mas tudo bem tá tudo bem tanto que isso é bolinha picada isso é bolinha picada caldo de carne se você for um chupa rola e tiver um caldo mesmo de carne você usa nossa mas quem é que tem mano ah uma galera que chupa rola queijo ralado esse é um queijo ralado queijo queijo não é aquele queijo de saquinho e manteiga manteiga pra caralho e risoto combina o que com medalhãozinho pifão mano vamos fazer mas é um medalhão bonito eu faria sexo com esse com esse medalhão aqui a gente pode fazer só o risoto e você transa com a carne não se a gente fizer um filete aqui vai eu não tenho erro já vamos para receita bem fogão a gente para o nosso risoto vai precisar de duas vai carlinhos brau que aí vamos voltar vamos para a festa da democracia vai tomar o seu porra já ficou imaginando carlinhos brau triste em casa cara nunca vai ficar triste será será que o cara não vai ficar da paz e eu vou voltar o bom que não vai essa água aí bradão nossa que tristeza aqui ó escorregando essa água eu fui surpreendido novamente cara o cara de nossa casa é isso você nunca espera vem cá que eu tava puto da cara muito obrigado a senhora só cuidar do colo caldinho de carne migalha aqui é tipo cocô agora o que a gente vai fazer dissolver mexe aí essa aguinha isso tá bom tá bom sei que se fez aqui tá show de bola abaixa esse fogo agora a gente vai dourar a cebola não liga esse fogo aqui médio médio para baixo pegar uma porção aí agora bota essa 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 cebolinha aqui ó vamos falar em comer a lenta assim mesmo assim mesmo eu faço o que tu queres que eu tô dando a ser da lei e agora sabe o que vai ser da lei colocar aquele risoto ali coloca metade daquele daquele tanto ali porque assim arroz cara será que eu seguro que você quebra arroz é um negócio que cresce aí e agora dá uma mexida boa agora a gente vai pegar aqui ó um tanto do nosso caldo e vai a teoria do risoto diz que a gente tem que colocando de pouquinho em pouquinho e mexendo isso é o jeito certo de fazer tem que ter paciência pra aí mas cara então sabe que vai fazer arroz é duas medidas de água para uma medida de arroz então a gente vai colocar aqui ó mais ou menos a mesma medida de arroz eu coloquei uma medida de caldo e aí olha que coisa fantástica em vez de ficar um retardado ali mexendo que não xarope quando começar a secar um pouco a gente vai colocar mais aguinha de mais caldo eu hoje de novo tô passando mal eu tô tomando uma água da franja você precisa caramba assim melhorar essa imunidade aí brother enquanto isso tá vendo assim eu fui secando vamos lá vamos pegar mais uma mais uma xícara e aqui assim como que você vai saber a medida você não vai saber cara quem vai te dizer é o risoto é nessas mexidas que você vai soltando o amido se eu não me engano pra fazer ele dar a liga se você aí é um cozinheiro de verdade tá olhando isso falando assim ahhh tá tudo errado foda-se cara esse é o meu canal se quiser fazer certo esse outro faz o seu se você é um cara que mande fazer muito risoto aqui ó o filho da puta você tá convidado a vir mamar na nossa rola é na minha notágio cara uma depois da outra em cada uma você vai provar o quanto o seu risoto é melhor do que a outra é assim entre uma rola e outra você fala meu risoto é melhor hoje o meu rolê é uma desculpa tá tudo errado cara pega pega aqui com esse aqui o caldo e coloca aqui ó deixa aí deixa aí tá fazendo o rolê dele risoto é esse aí cara esse é o nosso risoto é o risoto vai parar para pensar tá na solitária ali aquele cheiro de pessoal que o risoto se enforcou com o lençol agora a gente vai fazer a nossa o nosso cara você vai colocar uma talagada de manteiga aqui só para besuntar agora você vai pegar esse bifão aí vai encarcar e ó e agora eu vou botar um salzinho vamos deixar essa carninha descansar enquanto o pc dá os arremates finais ali tem uma coisa que tem de deixar a carninha descansar ultimamente achou agora finalizar pega uma colher de manteiga agora vai entrar o nosso queijo ralado isso aqui é o que é só de olho em firmeza bom tá bom tá bom tá bom mexe 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 aí pronto tá bonito risoto da casa do caralho da puta que eu pariu finalmente vou comer o risoto que você fez cara sim então acho que eu tenho que experimentar primeiro na verdade né vamos lá vamos ver se essa carne tá no ponto ao ponto é o ponto se você vem falar ai tá cru não isso chama mal passado ainda nem mal passado mal passado tem mais sangrando cara mas bom isso aí valeu você tira o chapéu para risoto eu tiro o risoto ficou maravilhoso pra você calor né só que a gente não vai voltar a fazer os vídeos sem camisa agora por enquanto não a gente tem que ir para a academia antes é muito falado isso aí na verdade caindo na calça precisa ir para a academia para ganhar peso mas sabe o negócio que é delícia para ganhar peso risoto também também pode se inscrever no canal fazer risoto eu tenho conhecido bastante gente assim que ganhou muito peso e falar a culpa do rolê não é sua mas você come pra caralho velho esse foi o rolê gourmet do risoto da mesma coisa o cara que vai lá e vende todas as coisas dele e para os mendigos vai dormir com o mendigo e falou assim a culpa foi do marx ele que ensinou a dividir as riquezas você que fez errado é tipo isso tipo isso tchau